Estou Seguindo Atrás o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus a frente, atrás não volto, não volto não, e para Jesus aquela linda salva de palmas. Meus amigos, nós estamos numa série de mensagens gostosas, lá de Hebreus capítulo 10, começando no versículo 11, e esse é o quinto culto que Deus está nos permitindo entender, que nós já somos perfeitos. Ô missionário, o que é isso? Talvez não tenhamos assumido, e estejamos muito longe de onde deveríamos estar. É mais ou menos como Israel, foi liberto do encativeiro no Egito, e foi levado para Canaã, agora eles teriam que entrar em Canaã, Deus disse, eu dei essa terra para vocês, e ali tinha inimigos, e nós temos que entrar nessa terra espiritual, o mundo da perfeição, onde emana leite e mel, mas não é só para ficar curado, prosperar não, também para receber essas bênçãos, mas para ter, usufruir e poder fazer a plena vontade de Deus. E lá em Hebreus, eu vou dar uma pincelada só, porque senão a gente fica agarrado aqui, e não vai para matéria nova. Capítulo 10, versículo 11, está falando de Jesus, e assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes, os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à besta de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, aqui no versículo 11, diz que os sacerdotes do judaísmo, apareciam cada dia, ministrando e oferecendo, muitas vezes, os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecado. E eu tenho falado o seguinte, essas rezas evangélicas que existem, essa maneira de ficar orando, não vai adiantar em nada. Elas não tiram o pecado, elas não tiram a doença, elas não resolvem o problema, elas fazem com que as pessoas fiquem no mundo do engano. Ela passa a ser religiosa. Vamos orar, Deus, meu Pai, eu te amo de todo o meu coração, por favor, me cura. Como se Deus fosse mal, e como se realmente você entendesse o que é amar Deus. E isso entra ano, sai ano, sai ano e sai ano. E tem que mudar, tem que tomar uma posição. A oração que consegue, que prevalece, é a oração da fé. O que é a oração da fé? É a oração que você responde para Deus, na sua determinação, o que Ele lhe mostrou na palavra que lhe pertence. Aí você entendeu que aquela bênção é sua, você vai tomar posse. Mas não é só para ser curado, libertado. Muitas vezes é para mudar o procedimento. A pessoa não quer nem saber o que eu estou falando disso, não quer saber de mudar o procedimento, quer ser curado. E não é curado, não recebe a libertação que precisa. Tudo acontece quando Deus tem caminho aberto para entrar em nós. Então, fazer essa mesma oração não vai levar parte alguma. Continua, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz que nós ressuscitamos juntamente com Ele. A humanidade foi, já foi feita essa obra. Aceitamos, nós participamos da ressurreição. E nós somos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É Efésios 2, 6 isso. Então, estando em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós estamos no comando de todas as coisas. Sendo tocado pela palavra de Deus e agindo em nome dEle, porque sem Ele nada podemos fazer, as coisas acontecem. É o que a Bíblia está dizendo para nós. E é preciso acontecer daqui em diante, esperando, e assim está Jesus, até que os seus inimigos sejam postos por este cabelo de seus pés. Ele já venceu todos eles. Agora a igreja, quando assume o seu lugar, eu, você, quando assumimos o nosso lugar, contra a tentação, contra o pecado, contra a preguiça, contra tudo que não presta, nós estamos colocando os inimigos debaixo dos pés de Jesus. E quando todos estiverem colocados, o último será a morte, ele virá. Versículo seguinte é onde eu quero chegar. Porque com uma só oblação, que foi a morte dEle, o oferecimento dEle no Calvário, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, toda pessoa que foi santificada pelo Senhor Jesus, que conseguiu o perdão dos pecados, que nasceu de novo, passou pelo dom do arrependimento e se arrependeu de tudo, foi batizado nas águas e recebeu as bênçãos inerentes ao batismo nas águas e foi cheia do Espírito Santo, essa pessoa foi santificada e ela foi aperfeiçoada, tornada perfeita. Eu estou assim, você está. Talvez não estejamos vivendo isto por preguiça, por não entender a palavra, por não assumir, mas é o alvo de Deus e o que Deus deu para nós, Ele vai cobrar da gente. Eu não sei quem é que vai chegar até o topo, mas temos que caminhar e melhorar a cada dia. E como é que eu vou fazer isso, missionário? Através da revelação da palavra, daquilo que Deus mostra para você e aí você torna-se uma pessoa que vai a cada dia assumindo a sua terra, como Israel entrou em Canaã e foi tomando posse do que lhe pertencia. Isso é um mundo novo. Enquanto a pessoa não dá o primeiro passo e não tem uma vitória, ela não consegue entender o quanto isso é bom. Na hora que ela consegue vencer aquela paixão que domina o coração dela, que ninguém sabe, aquela fraqueza moral que ela tem, aquela fraqueza que não deixa ela chegar diante de Deus, nunca sente a presença de Deus e ela consegue dar um passo, sente a presença, é liberto dessas coisas, ela diz, espera aí, esse caminho é bom, eu vou buscar a perfeição que é nossa. E quanto mais você vai conseguindo, mais forte vai ser na sua fé, mais liberdade você vai tendo na presença de Deus, mais poderoso em oração, como diz a Bíblia Sagrada, que Estevão era poderoso em oração, em obra diante de Deus, diante dos homens, você se torna. E aí você se torna naquela pessoa que Deus quer que você seja. Paulo disse, vocês corriam bem, quem foi que impediu vocês que parassem? Não deveria. E tem gente que para, e tem uns que até retrocedem, e tem outros que voltam lá para o chiqueiro do diabo e se sujam completamente loucos. Quando acabar a vida aqui, não vai ter arrependimento. No juízo não tem compaixão, não tem amor, não tem compaixão, não tem misericórdia, não tem perdão, não tem presença de Deus como salvador, ali vai ser Jesus como juiz e a pessoa vai ser julgada. Esse é o período agora da gente decidir onde para sempre, daqui a mil anos, daqui a um milhão de anos, um bilhão, um trilhão, um quatro trilhão, pega essa soma, multiplica por ela mesmo, o resultado multiplica por ele mesmo, multiplica, 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 nunca vai ter fim. Irmão, quem pensar direitinho, ainda que fosse necessário rastrejar sobre caco de vidro, soberano, enfarpado, espinho, ele rastrejaria, por quê? Porque ele está fazendo a sua felicidade eterna e nós que entendemos isso, o que nós pudermos fazer, ainda que ser necessário, mas até o limite das nossas forças, devemos fazer a vida toda, trazer pessoas para o reino de Deus, porque essas pessoas sendo salvas nunca vão nos esquecer o benefício que fizemos e mais do que isso, nós seremos recompensados pelo justo juiz, recompensa que nunca acabará. Você tem que dar a volta da vitória pessoal, não só fisicamente não, mas espiritualmente, você tem que dar o passo além, você tem que entrar nessa terra prometida, daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa perfeição e tem coisa boa para trazer para você, como os cultos estão sendo até hoje, agora hoje em homenagem às senhoras, que hoje é dia, para quem não sabe, nós estamos no programa de sexto, mas gravamos no domingo, dia das mães, vão ficar em pé para toda mãe dar a volta da vitória agora. A mãe trazer o filho para a casa de Deus, ela pôs no mundo natural, mas que bom se colocar no mundo de Deus, e às vezes ele está muito arredido, está tomado por um espírito de rebeldia, mas Deus vence, Deus doma esse espírito de rebeldia, Deus sabe fazer maravilhas, e Deus quer fazer na sua vida, amém? Então é seis vezes que nós vamos dar a volta da vitória, hein? Quando eu levantar o dedinho, você levanta, e você persegue a mão esquerda, nada de ficar igual barata tonta não, você vai fazer assim, vai pisando na cabeça do bicho, eu estou pisando em você demônio, está dominando o meu filho, a minha filha, o meu marido, a minha mulher, e por aí afora vai, nós todos temos motivo para sermos perfeitos, e vamos aproveitar para tomar posse da vitória, dêem para Jesus uma linda salva de palmas. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, Estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória O amor de Deus é grande, eu guardo no coração O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão A nossa fé é grande, a nossa fé é grande, ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história Oh glória, oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória Tome posse da tua bênção, Tome posse da tua bênção, Tome posse da tua bênção, Deus quer te dar É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar Oh glória, oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória Ele é o nosso amigo, ele é o bom pastor, ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador O seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas vai operar Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo para cá É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, sem nos visitar Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória Oh glória, oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória E palmas para Jesus, glória a Deus Podem sentar Agora vamos continuar vendo a perfeição E tem muita coisa de Deus aqui Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11 Aqui o apóstolo de Deus, o apóstolo Paulo, ele rasga o coração falando desse assunto Segunda aos Coríntios 13, versículo 11 Falando da seguinte maneira para nós Quanto ao mais, além de tudo que já havia dito, quanto ao mais que é necessário Irmãos, cinco coisas importantes Regozijai-vos Sede perfeitos Sede consolados Sede de um mesmo parecer Vivei em paz E o Deus de amor e de paz será convosco O missionário, eu quero que Deus seja comigo Poxa, se Deus for comigo, ele vai abrindo os caminhos Rebentando as portas, fechando aquelas que não prestam A minha vida vai ser uma beleza Vai ou não vai? Vai E Deus quer ir comigo? Quer Mas tem cinco coisas que nós temos que fazer Quanto ao mais Além das necessárias Então aquilo que Deus vai mostrando no dia a dia Nós vamos aprendendo e vamos fazendo E vamos anotando Para a gente não voltar a fazer Ou deixar de fazer Ou fazer o que não presta E essas cinco coisas são necessárias Qual é a primeira delas? Que nós devemos nos regozijar Como? Naquilo que Deus faz Que Deus promete A fé, ela é a certeza das coisas que se espera E é a prova daquilo que se não vê Quando Deus lhe dá uma fé Para que você Deu a certeza De que uma bênção lhe pertence De que você pode fazer uma obra Você já deve se regozijar Ter uma alegria muito grande Deus me amou Deus me disse que isso vai me trazer felicidade Os patrocinadores, por exemplo Devem regozijar todo dia Senhor Deus, muito obrigado Por quê? Nós daqui do nosso país Atingimos muitas nações E na língua deles Que eu não entendo Uma palavra Sequer Tem alguma língua Eu já aprendi duas palavrinhas Três, quatro Mas não entendo nada Mas nós estamos ali Falando de Jesus E estamos querendo fazer mais Então nós daqui Estamos evangelizando Gente, evangelizando Pessoas que nunca vimos a face E não veremos Mas que na eternidade Vai nos dar um lucro tremendo Então é motivo de regozijar A gente vê tanta pessoa Dominada por pecados E coisa suja E Deus nos deu o entendimento Não, muito obrigado Eu não quero saber disso E até evangelizamos eles O qual é O que é que nós devemos fazer? Regozijar Deus, obrigado Porque o Senhor me poupou Você que quase caiu Na hora exata você acordou E saiu daquilo ali Obrigado, Pai O Senhor me amou O Senhor me assistiu O vendaval foi muito forte A minha mente começou a mudar Eu cheguei até a admitir Aquele erro Mas o Senhor foi tão bom para mim Que o Senhor não deixou Eu estou limpo E se caiu e foi perdoado Obrigado, Senhor Porque o Senhor me fez ser perdoado E hoje eu posso voltar A tua presença Como Davi voltou Depois que caiu Então são coisas importantes Que nós temos que ter Regozijar A segunda delas É ser perfeito Meu irmão Esses são alvos Missionário Eu não consigo me alegrar em Cristo Mas eu vou conseguir Tem uma falange maligna Um exército maligo Que está lhe impedindo De regozijar E agora de ser perfeito Mas eu vou conseguir A minha fé Vai se aperfeiçoar Porque quando eu fui santificado Nós lembramos lá em Hebreus 10, 14 Eu já fui santificado Eu já fui aperfeiçoado Tornado perfeito A terra A canaã espiritual É minha E eu não vou deixar A minha canaã Sozinha lá Criando mato Ou na mão de outro Não Eu vou buscar Aquilo que é meu Eu vou atingir Essa plenitude Esse planalto espiritual Eu vou conseguir Essa benção Em nome de Jesus Eu vou jogar Vou destruir Os amiguinhos da incredulidade Que habitam na minha terra Esses gigantes Que me fazem sentir Pequeno Incapacitado Uma pessoa Que nunca se realiza Na fé em Cristo Eu vou me realizar Na fé em Cristo É a segunda benção Ser perfeito A terceira É ser de consolados Não seja uma pessoa Que murmura Você sabe que tem pessoas Que já acordam E talvez Eu seja Você seja uma dessa Tomara que nós não sejamos Já acorda com mau humor Se alguém tirou o sapato Onde estava Já briga Mas por que você tirou Esse negócio daqui Para com esse negócio Leva na esportiva Mas colocou lá É porque Deus quer Que eu chegue lá E faça um exercício Agora e pegue E trago para cá Obrigado Jesus E pode ser mesmo Você está tão parado Na vida Que você não faz o exercício Mas por que mudou a cama Por que fez isso Por que não fez Não, não Glória a Deus Seja abençoado Seja uma pessoa alegre Consolado Uma pessoa que tenha Resposta de Deus Mas uma pessoa firme Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor E eu vou trazer A minha família Para isso Mas essa pessoa É ranzinza Tem pessoa Que realmente Ela quando se desliga Das coisas de Deus Ela mostra O que que sempre foi E dá vontade Até você virar As costas Para essa pessoa Não faça isso Esta pessoa Precisa Ela necessita Ela necessita De ter o entendimento Da palavra Do Senhor Deus O que mais Que Deus está falando Aqui Além de ser consolado Sede de um mesmo parecer Não fique criando É problemas Tem pessoa Que é mestre Em ficar questionando Só para pirraçar Os outros Ora Deus falou na palavra Isso é nosso E se tem Algum assim Irmãozinho Mesmo parecer Fica na revelação De Deus Não fique inventando É um demônio Que ataca Essas pessoas Para poder criar Problema Na casa de Deus Está vendo O culto hoje Não prestou Passou Pregou pouco Ele repetiu Aquela palavra Deu aquela vez Mas eu não gostei Que oração fraca Para de murmurar Sem do mesmo parecer Regozijando sempre Glória a Deus Se ele repetiu O versículo Deus queria Que eu aprendesse E realmente Nós aprendemos Olha cada vez Que você olhar Para um versículo Que já conhece Olhar com os olhos De atenção Deus lhe mostra Uma coisa Obrigado Jesus Eu precisava Dessa benção Em nome do Senhor E aí o apóstolo Diz Além de ser o mesmo Prazer Ele diz assim Vivei em paz Acabou Eu não posso Viver em confusão Eu não posso Viver desconfiando Uma pessoa Esperando que ela Tropece Se veio o meu coração Que ela vai tropeçar Eu vou orar Por ela Para não tropeçar Porque eu sou de Deus Eu vou ajudar Essa pessoa agora Deus Em nome de Jesus Não deixa Mas tem pessoa Que tem prazer Ah é Eu sabia Que ela não valia nada Não Deus mostrou você Que ela precisava De oração Você igual a ela Sem a graça de Deus Faz igual Faz pior Com a graça de Deus Você não faz Então vamos viver Em paz Com todo mundo Isso faz um bem Tão grande Nada de desconfiança Nada de ficar Acusando os outros Nada de ficar Tentando descobrir O que não existe Mas poderá existir Claro se você não orar Mas no momento Que Deus lhe mostrou Você tornou-se Responsável Fazendo Essa pessoa Fazendo as cinco coisas O que é Que vai acontecer E o Deus De amor E de paz Será convosco Você não quer Que Deus seja com você Ele é de amor Nunca é de ódio E nunca é de confusão Ele é de paz E ele quer ser comigo E com você Mas nós temos Que atingir Essa parte Isto é crescer Na fé E a Bíblia diz Que nós devemos lutar Para sermos varões Perfeitos E quando é Que seremos varões Perfeitos Quando atingimos A estatura de Cristo Não a física A estatura de entendimento De revelação De rendição a Deus De trazer o poder de Deus Para operar na vida As pessoas Aí nós seremos Varões perfeitos E se isso não ocorrer Teremos passado pela vida Sem significado Porque poderíamos Ter sido uma bênção Mas não o fomos E Deus quer que nós sejamos Agora outro versículo Importante para você É Filipenses Capítulo 3 Filipenses Capítulo 3 E o versículo É o 15 E o 16 Pelo que todos Quantos Já somos Perfeitos Olha que coisa séria Paulo disse Que ele já era Perfeito E os irmãos Que estavam com ele Já eram perfeitos Os filhos espirituais Que ele fazia Eram perfeitos Ele dava O ensinamento Verdadeiro Missionário Eu nunca ouvi falar Que eu sou perfeito Deus não fez Eu vou conseguir mais Então todos nós Que já somos perfeitos É Sintamos Isto mesmo E se sentis Alguma coisa Doutra maneira Deus Deus vô lo revelará Mas Mas naquilo A que já chegamos A que já chegamos Veja bem Que o Paulo Não está dizendo Que ele chegou Em tudo Não Nós somos perfeitos Porque Deus Nos fez perfeitos É como uma criancinha Que nasceu Ela é tão perfeita Quanto qualquer um de nós Mas tem que desenvolver Fisicamente Nas forças E também No entendimento Nós já ganhamos A perfeição Mas agora Temos que subir As escadas E Naquilo que já chegamos Andemos Segundo A mesma regra Que nos levou Até ali Não pegue outra regra Aquilo que você entendeu Que lhe deu entendimento É o que vai Nostear a sua vida E sintamos O mesmo Não mude Deus não é Deus de confusão Ele falou comigo Há dez anos E agora Ô Soares Pensando bem Não Deus já pensou bem antes Deus nunca vai dizer Soares Pensando bem Aquilo que O dia que você se converteu Em 1954 Que eu falei com você Não era bem assim Agora eu cheguei O entendimento Não, não Deus é completo Irmãos Ele é cem por cento Completo Deus não está Em desenvolvimento Deus é desenvolvido Completo Não tem o que nós temos Ele falou com você A mesma regra Não saia não Aquilo que já Já chegamos Andemos Segundo a mesma regra E sintamos Deus está fazendo Uma coisa nova Não Deus está fazendo O que sempre fez Ele está salvando As pessoas Dando alegria Ele continua Expulsando demônios Curando doenças Levantando os caídos Enchendo o Espírito Santo E falando a mesma coisa Não acredite Não Porque hoje Está sabendo Assim como o mundo Está evoluindo Deus já é evoluído Deus já foi evoluído Deus é completo Nós não sabemos Nada Como é que ele Passou 100% 100% Perfeito E quando ele fala Algo com você Se falou comigo Aos 6 anos Se eu chegar Aos 100 É a mesma regra É a mesma coisa E é ali que eu tenho Deus Na minha vida O mundo muda As estações do ano Mudam A política muda As pessoas São eleitas Depois não são eleitas E por aí afora vai Mas o nosso Deus Continua o mesmo O nosso Deus Não sofre Nenhuma sombra De variação Não tem esse negócio Que o homem Queimou muito Combustível Fóssil E até agora Está esquentando Como é que eu vou fazer Agora Espera aí Para poder Refrescar coisa ali Não, não Deus já sabe de tudo Amém Jesus E ele sabe Por que que ele chamou O diabo pode dizer Você não presta Para Deus Você não está incluído Satanás Você está provado Que você é um grande mentiroso Deus tem um plano Maravilhoso para mim Amém Curve a cabeça Feche os olhos Querido pai Obrigado 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 E ajuda-nos a entender Que a perfeição É a nossa terra Da promessa E nós temos que Entrar agora E colocar Ó Deus Tudo que não presta Para fora E instalar o teu reino Em nossa vida Para que nós Possamos crescer E atingir A estatura de Cristo Para que o Senhor Seja glorificado Em nosso meio Eu oro Eu oro pela pessoa Que não está entendendo Nada Pai Que anda murmurando Com rancor Com ódio Decepcionado Deus Tudo isso é obra Do inimigo Que deve acabar Na vida Na vida dessa pessoa Eu agora O reino do inimigo Obrigado Senhor Ó glória a Deus Olha para o missionário Agora Que o Senhor Deus Seja louvado Com a sua vida Amém Não deixe o inimigo Lhe enganar Você tem condições De ser essa benção Que Deus falou Eu não vou orar Eu não vou orar Agora com vocês Mas depois No final Eu oro Pelo pessoal De casa Aí eu e o pastor Já Nós estamos fazendo Um pingue-pongue Aqui Mas está acontecendo Tanta coisa boa Que nós vamos Lhe abençoar Hoje em nome De Jesus Vamos agora A novela Da vida real Por favor Nós chegamos Na igreja Meu esposo Só para misericórdia Ele não tinha nome Nem para comprar Nem um sabonete No mercado A gente fazia Compra com cartão De crédito Do irmão dele Quando não era No cartão De crédito Do irmão dele Era da sogra Do irmão dele E eu me sentia Muito humilhada Porque meu esposo Sempre trabalhou Numa firma Abençoada E a nossa vida Financeira Sempre amarrada Nunca a gente Conseguia prosperar O meu cartão De crédito Estava estourado O meu nome No SPC Olha que eu ganhava Bem Não tinha como Pagar as dívidas Nada Aí ele começou Passou a ser Eximista E ofertando A casa Do Senhor Jesus Deus começou A abençoar Ele começou A pagar as contas Através das campanhas Jesus foi Operando os milagres Com muita força Do nosso pastor Que ele é um homem Que ele é um homem de Deus Sempre ficava ao nosso lado Sempre falava Que Deus ia mudar A situação Que o Senhor tinha Poder de transformar As trevas em luz E eu falei Amém Tomar um poço O casal recebe ainda Um chamado Muito especial O de patrocinar O programa Show da Fé Ajudando assim A obra de Deus Aí eu comecei A contribuir E Deus começou A abençoar A abrir as portas As portas Que estavam fechadas Jesus começou A prosperar Jesus abençoou Que ele pagou Todas as dívidas Limpou o nome dele Do SPC Nos bancos Ele devia Foi uma coisa De repente Que a gente Pensar Esperar pra pensar Falar Jesus não acredito Que o Senhor Fez isso Na nossa vida Normalizou Todas as coisas Tudo ótimo Paguei Todas as contas Tudo direitinho Meu nome Sai do SPC Meu salário É bem dizer Aí ele começou A render A minha esposa Sendo patrocinadora Aí começou A render Aí foi indo Foi pagando As contas Tudo direitinho E hoje Graças a Deus Está tudo em ordem Além das dívidas Quitadas A prosperidade Alcança também Os sonhos Do casal A nossa casa Fazia 25 anos Que a gente Era em batalha Para fazer reformas Os vizinhos Debochavam da minha cara Falavam assim Brincando Mas uma brincadeira De verdade Que eu nunca Ia ter essa casa Reformada Que eu deveria Partir pra outra Luta Que essa casa Nunca ia ser reformada E eu falava Não, no nome de Jesus Vai Aí um dia Eu me revoltei Falei assim Diabo Eu sei que é você Que está amarrando A reforma dessa casa Mas no nome do Senhor Jesus Se Deus tem poder Para quebrar essa maldição Deus vai me dar condições Para me reformar Essa casa E Deus operou Durante quatro meses Essa casa Estava toda reformada Para a honra e a glória Do Senhor Jesus Aí meu esposo Trocou de carro Para quem não tinha nada Deus abençoou Meu esposo Comprou um carro A zero do ano Ali eu falava assim Jesus Como o Senhor é bom Hoje minha casa Graças a Deus Está tudo bonito Construir tudo É uma das melhores Da rua A gente sendo fiel Nos dízimos Nas ofertas Deus prospera A gente De uma certa maneira Que nós Fica tudo Graças a Deus Está tudo jóia O segredo Da gente prosperar É você ter fé Confiar nele E tudo Ele fará E Deus só tem bênção Para nos dar Em nome de Jesus Esse Deus é tremendo Né pessoal Marilene Que história bonita Lindo né Só Jesus Na nossa vida Esse Deus é tremendo Muito lindo Só tem que louvar Agradecer Quantos anos Você está andando Com Jesus Eu tenho 19 anos A presença do Senhor Jesus Mas na internacional Estou com 10 10 anos Isso E tem aprendido O que aconteceu aqui Que você está tomando Posta da perfeição Glória a Deus O que você está prosperando Está reformando a casa E vem carro E só Ele sabe O que tem mais Para dar para vocês Em nome de Jesus Ressociei minhas duas filhas Sonho da minha filha Ter um carro zero Jesus deu As pessoas falam Nossa sua filha Com 19 anos Já tem um carro zero Fale assim Para honra E agradecer ao Senhor Jesus Quando a gente é fiel Ele honra Em nome de Jesus Deixa eu falar com a esposa Quer dizer que Valeu a pena Confiar no Senhor Valeu a pena Agora é só vitória Em nome de Jesus Você está com Cristo Há quantos anos Ela está há 19 Há 9 a 10 anos 9 a 10 anos É um tempinho Para poder abrir o coração Isso Mas agora está firme Agora graças a Deus Deixa eu falar com a filha ali Quer dizer que Deus Deu até um carro para você Esse Deus é tremendo É só aprender É só aprender que você vai ter Muito mais em Cristo Amém Deixa eu falar com a Marilene Marilene qual igreja Vocês frequentam? Avenida Sapopemba 8124 Com o pastor Leonardo Pastor de fé Que sempre esteve ao meu lado Me deu muita força Me deu até a oportunidade Que hoje eu faço culto Das causas impossíveis E você é pregadora também? Sou Ah que bonito Esse Deus é tremendo E que dia que é o seu culto lá? Que eu faço ali de sábado As causas impossíveis Segunda-feira Prosperidade Você faz dois? Isso Estou lá no sábado Jesus me abençoou Mas sabe que hora? As nove E o meu dia Então faz dois cultos ao sábado Isso E na segunda-feira Eu faço o dia inteiro E a noite é com o pastor Leonardo Dia inteiro quais são os horários? Segunda É nove horas Meu dia As duas E as sete horas Glória a Deus Quer dizer Ô Jesus Dá esse dom Para todas as irmãs aqui Nós estamos precisando Amém Jesus? Glória a Deus Não podemos excluir ninguém Olha Continue fiel com Deus Palmas para Jesus Que ele merece Amém Obrigado Jesus Queridos Vamos falar português Bem claro Como eu faço sempre aqui Não é chamado Não se inscreva Mas se é chamado Não se acovarde Falava forte É Pessoa que sente Chamar Deus Não vai Está se acovardando E a Bíblia fala Em Apocalipse 28 Que os covardes Não herdar É provarão a segunda morte Não terão bênção Se Deus deu Para Marilene Para fazer o culto Lá Vai e faça Dois no sábado Quatro na segunda-feira E a porta que Deus abre Vai fazendo Eu por exemplo Eu pregava E tinha o meu escritório De assessoramento financeiro E Deus foi pedindo Foi pedindo Eu fazia só reunião à noite Estou falando agora Há 40 anos atrás Depois Deus pediu Pela manhã Depois Deus pediu O dia todo E eu glória a Deus Continuo fazendo Os meus negócios Assim uma vez ou outra E ter um pessoal Fiel do meu lado Olha Deus só me deu Gente boa do meu lado Você conhece uma pessoa Que trabalha com missionário Para fazer gente boa Mas ele escolhe a dedo E o demônio Às vezes tenta Não presta Manda embora Não faz isso não Essa pessoa é especial De Deus É assim Deus quer dirigir você Pode ter certeza Que Deus quer fazer O melhor na sua vida Eles vão passar Você pega o papel Preenche os dados Destaca E entrega Aqui no último dia do mês É o dia da bênção Para os patrocinadores Eu passo 24 horas Na presença de Deus Ali em consagração completa E eu não fico orando 24 horas Mas no momento de oração Eu entrego o meu coração a Deus Medito Escrevo Louvo a Deus E fica uma coisa bonita Esse período gostoso ali E como é que eu faço Missionário Eu que estou em casa Telefona para nós Ou para o Rio Para São Paulo No Rio Telefone Faz a inscrição Pelo telefone agora É 2141 3510 0 prestadora 21 2141 3510 São Paulo 3352 5870 3352 5870 0 prestadora 11 E o site é www.ongrace.com E também pode ser No facebook Quem nunca ligou Facebook Na internet Você põe www.escreve Facebook Que é facebook Inglês .com Barra Missionário R.R. Soares Quem já está Acostumado a abrir É só colocar Missionário Soares Por que essa confusão Pergunta O João aí Porque é da minha turma Mas Só faz o que é certo Mas esse aí Tropeçou na hora de fazer Ou a Joana E foi a Joana Que tropeçou Mas o povo Já está entendendo tudo E todo dia Eu põe mensagem lá Eu pergunto Quanto de vocês Já abriu o facebook Do missionário hoje A parte dele Levanta a mão Olha Não tem 10 Você já pensou Quando todo mundo Consultar Já coloquei uma mensagem À meia noite Zero hora Coloquei uma Oito horas da manhã Vou colocar Duas da tarde Oito horas da noite Fora alguma coisa Essa que aparece Isso é para você Em nome do Senhor Jesus Aprenda a usar Porque onde você for Eu estou ali junto De você Em nome de Jesus E Deus tem algo grande A fazer na sua vida E por falar nisso Vamos à primeira pergunta Por favor Missionário É possível ser evangélico E ser gay? Olha A pessoa pode ser Deixa eu explicar bem Ser evangélico Não significa nada Ah eu sou evangélico Eu sou filatélico Eu sou diabético Eu sou Isso é Isso é clichês Que vão colocando aí A Bíblia Sagrada Fala muito Sobre o que você falou Você lê a primeira Os Coríntios 6 Versículo 10 Você vai ver Que quem está nessa praia Não vai Entrar no reino de Deus Está escrito lá Não errei Nem os Os Efeminados Ou masculinizadas E nem os Sodomitos Que já estão na prática Herdarão o reino de Deus Segunda pergunta agora Missionário Os demônios Podem curar? O demônio é o seguinte Ele não cura ninguém Ele troca de posição O demônio é enganador Pessoa que se mete com o demônio É enganada pelo mestre O diabo só sabe falar mentira Eu era pequeno E minha mãe contava um caso Para exemplificar o diabo Ela disse que na minha terra Tinha um velho Que falava muita mentira Chamada velho Tudo era mentira Aí um dia Tinha uns filhos Que estavam a 10 quilômetros De casa Trabalhando uma lavoura Que eles tinham Estava lá todo mundo Enxado Acapinando lá Joga o mato para lá e tal Olha quem vem lá O velho Aquele velho mentiroso Aí um mais corajoso Outro sim Ô velho Ele disse O que foi? Fala mentira Sem pensar Eu não posso não Vou buscar remédio Para a mãe de vocês Está quase morta E foi embora A cara inchada Correram 10 quilômetros Chegaram em casa A mãe nunca esteve Tão boa como estava Aí foram para a cidade Cada um com chicote Na mão Encontraram Velho Encostaram na parede Velho Não vão te dar uma surra Agora você vai ver O que você fez Mas eu fiz o que? Você disse que a nossa mãe Estava a culpa Culpa nossa por que? Vocês não mandaram Falar uma mentira Sem pensar? A primeira que veio Eu falei Meu irmão Assia o diabo Não acredite Quem se mete Com o diabo Tropeça Paga um preço caro Todo dia E Deus cura Só o que cura é Deus Deus cura Pelo clima Pelo amor e compreensão Deus cura Pela medicina E Deus cura Pela fé Mas a cura Pertence ao Senhor Vamos agora Falar com Dona Eliana Dona Eliana Tudo bem? Tudo bem Como é que anda O nosso filme Dona Eliana? Nós que andamos Na verdade Só anunciamos Coisas boas E esse é o filme Que tem sido Mais procurado Por esses dias O filme do momento É o Resgatados Pela Graça Onde através da graça Deus vai alcançar ali A vida de um homem E o livro Para a família Para as senhoras Para as moças Para os rapazes Para todas as pessoas É missionária Esse é o livro Para todo mundo Que quer ser feliz Na presença de Deus O título se chama E foram felizes para sempre É o mais recente Da graça editorial E está sendo muito procurado Glória a Deus Por isso Agora deixa eu falar Para todo mundo Sobre a nossa TV Meu irmãozinho Não tem condição Ou você tem a nossa TV Ou você fica Se empocalhando Com a sujeira Que é infernal Demoníaca Que as televisões Estão colocando Elas hoje Só querem saber Até propaganda De creme dental Uma vez saiu uma aí Que tinha um sexapil A pessoa comprava Uma parte de dente Para escalar o dente Ficava com um apelo Sexo aqui Olha que negócio sério Tudo é na base É feito os negócios Bravos E a pessoa Tem que sair dessa Novela suja Filme moral Violento E Deus nos deu Um sistema de televisão Que tem 36 canais Por esses dias Já vai ter a grande O grande upgrade aí Mas a grande melhora Vai ter quase 60 canais E vai ter também Muitas coisas outras aí Mas vamos esquecer Os 28 Que são os melhores do mundo Esse aqui não tem Novela suja Não tem coisa errada Mas os 8 Que tem aqui agora Que são evangélicos Esses precisam Ser dado uma atenção O canal Show da Fé É 24 programas por dia Eu contei aqui Que eu estava em Curitiba Nessa última vez Que eu fui E estava com o pastor Conversando Meio dia no escritório E entrou um Show da Fé De 8 anos atrás Eu estava com o terno azul E De 3 botões Até eu perguntei Quanto tempo tem Estava escrito lá É 2006 2006 2006 ou 2008 Há 6 anos atrás 2008 E eu Fiquei assistindo Mas me abençoou Eu disse Pastor Esse canal Tem que estar Para todo lar Porque quem está Assistindo agora Está se renovando Meu irmãozinho Isso é A mensalidade Além de ser Menos da metade De outro sistema De assinatura Do mais barato Porque tem gente Que cobra 5 vezes mais É 59 Um quebradinho Isso aqui Vai lhe ajudar Muito Isso é ministério Missionário Eu vou colocar Na minha casa Nossa TV Hoje É o dia de você Fazer a sua inscrição Passa lá Obreiros Preencha aqui Põe seus dados No telefone Você põe a melhor Hora de ligar Já vou mandar ligar Essa semana Na hora que você estiver Em uma agonia Estiver com um problema Estiver precisando Ouvir uma palavra É só ligar O canal 9 Tem o show da fé 24 programas por dia Tem o canal Das igrejas Que transmite As minhas campanhas Pelo Brasil Ao vivo E você vê Como Deus me usa Nessas campanhas Tem o canal Da juventude Canal da oração Canal do pastor Jaime Que toda quarta-feira Ele faz 6 cultos Em jejum E você recebe Na sua casa E faz em jejum Nem que seja o primeiro Tem o canal Da juventude Da oração O show da fé O IGD O canal das igrejas O enlace O canal português E o canal europeu E também tem A hit em espanhol Vai ter agora O segundo show da fé O canal Esse vai ser a coisa Mais abençoada Que vai repetir O show da fé do dia 24 vezes Então eu quero do dia Você não vai perder Você pode sair para trabalhar Fazer um exame Fazer qualquer coisa Quando você voltar De 0 hora Até 11 da noite Começa um show da fé Novo todo dia Vai ter o canal Para os surdos Vai ter o canal Da palavra de Deus Só vitória Em nome de Jesus E como é que eu faço De qualquer lugar Você telefona Para o Rio e São Paulo São Paulo O telefone é 2126-5888 2126-5888 0prestadora11 No Rio 3265-5000 3265-5000 0prestadora21 Ou no site NossaTV.tv.br Eu acho que eu faltei De dar o site Da Dona Eliana ali Do Shopping do Povo Deixa eu dar Para a pessoa não perder O telefone é 2141-5100 0prestadora21 2141-5100 E o site é www.sdshopping.com.br E deixa eu orar Para quem está em casa Depois é com vocês Querido Deus Eu entro em oração agora Pela pessoa que está acamada Que está reclusa em casa Que não pode andar Por causa da idade Por causa de um acidente Por causa de qualquer problema O Deus A dona de casa As crianças Quem estiver em casa agora Ou em férias Deus eu oro Também por quem está no hospital Quem está num presídio No trabalho E orando agora Eu vou abençoar todos E abençoando eu digo Toda a força do inimigo Solte essa pessoa Vai embora Não perturbe mais Em nome de Jesus Cristo Seja abençoado Uma chuva de bençãos Vai chegar na sua casa Missionário R.R. Soares Apresenta A Volta da Vitória Oh glória Nós damos glória E vamos todos Dar a volta Na vitória Doze músicas Que farão todos Os seus dias Mais felizes Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Canções para quem tem fé Você creu Em Deus teu A promessa em você Será cumprida Garanta já o seu E conquiste a sua benção Avance, avance Avance, avance Tome forte Do que é ser Seja otimista E nunca desista A vitória Deus já lhe deu E vamos todos Dar a volta Da vitória Eu vi Meu filho Ser morto O que vai fazer com a gente? Depende do seu comportamento Peraí, rebobine isso Lucas Blackstone Por que foi preso? Homicídio Pra onde vamos? Estão me levando pra matar Meu garotinho inocente Tá morto Disseram que ele está a caminho Pra matar o homem Que matou o filho dele Deus nos alertou sobre a vingança Eu não falo de vingança Eu falo de justiça Deus não acredita em justiça? Acredita Mas também acredita no perdão Resgatados pela Graça Olá, amiguinhos Vamos embarcar em uma aventura No mundo da Bíblia A Bíblia, ilustrada para crianças Apresenta cada um dos 66 livros Que compõem o texto sagrado Para que o pequeno leitor Conheça a palavra do Senhor E aprenda mais sobre ela Afinal, instrui o menino No caminho em que deve andar E até quando envelhecer Não se desviará dele A Graça Kids apresenta Bíblia ilustrada Antigo e Novo Testamento Aplausos Aplausos Aplausos